Você já se perguntou se é possível parar o Bitcoin? É sobre isso que vamos tratar nesse vídeo. Olá, eu sou o André Franco, Head Research do Mercado Bitcoin. Estou aqui em mais um vídeo para você, para falar de um assunto de certa forma polêmico, talvez curioso aqui para algumas pessoas. Se existe a possibilidade de parar ou não o Bitcoin. O nosso texto base aqui vai ser um paper que saiu recentemente, inclusive envolvendo um brasileiro, falando sobre essa possibilidade que você tem de atacar tanto o Bitcoin quanto o Ethereum. Para esse vídeo a gente vai focar basicamente no Bitcoin, mas vale aqui a premissa de que as coisas podem ser estendidas também para avaliação do ataque do Ethereum. Antes de entrar nos insights que o paper pode trazer para a gente, eu queria justificar aqui o que seria esse parar o Bitcoin. que seria basicamente a ideia de fazer um ataque de 51%. E aqui vale a máxima também para a gente discutir do que se trata esse ataque de 51%. Como você pode imaginar, é basicamente um ataque em que a maioria convence uma minoria de alguma coisa. Um ataque de 51%, ou seja, da sua maioria. E ele basicamente coloca informações não verdadeiras no blockchain e faz com que você destrua a confiança daquela rede. Essa seria a definição do ataque de 51%. E o que é discutido no paper é justamente essa visão. Com o primeiro insight, a turma ali com o Lucas Luzzi, o Kyle Waters e o Matias Andrade, eles discutem essa ideia do custo total para o ataque, ou o TCA no termo que eles usam no paper. Eles fazem um modelo de cálculo e avaliam a viabilidade econômica de fazer isso. Já para a gente entrar nesses detalhes aqui e falar, existem dois custos operacionais aqui, ou na verdade dois custos gerais, que são o custo operacional, ou seja, você operar esse ataque, e o custo fixo, porque o ataque de 51% exige que você tenha poder de mineração igual os mineradores e maior que os mineradores nesse momento. Seria basicamente assim, como se você tivesse, vamos supor, 10 máquinas que sustentam a rede do Bitcoin, ou 10 mineradores, e você tivesse que botar ali mais outras 10 máquinas só para empatar esse poder computacional, ou eventualmente convencer ali de 5 a 6 desses mineradores a fazer um ataque à rede. E é justamente esse cálculo aqui que o paper sugere para tentar entender qual que seria esse custo total de ataque. O segundo insight do paper aqui, ele fala da segurança econômica, que a rede desincentiva os maus atores, são as pessoas que tentam atacar a rede, no que ela define o que é o equilíbrio de Nash. Para explicar de maneira bem básica, o equilíbrio de Nash seria basicamente a ideia de como que esse novo usuário que entra na rede, ele deve se comportar dado o comportamento de todas aquelas pessoas que estão na rede. E esse desincentivo aos maus atores é justamente a ideia de que você tem um entrante novo, ele vê como está se comportando no ambiente, e ao invés de tentar atacar a rede, que seria algo extremamente caro, como a gente vai ver aqui na sequência, ele decide seguir o que aquela rede está fazendo. Justamente porque o benefício pessoal, o benefício individual de seguir exatamente o que a rede está fazendo, ele é muito maior do que aquele de tentar atacá-la. Por isso que a gente fala que a rede desincentiva os maus atores. A cada novo entrante, a cada novo minerador, ele pode tomar a decisão de ir contra a rede, gastar energia, gastar o seu tempo e não ser efetivo naquilo, ou se juntar à rede e naturalmente se favorecer do crescimento da mesma. Essa é a definição aí do equilíbrio de Nash. Já existe um equilíbrio de Nash dentro da rede, e que naturalmente o novo entrante vai seguir esse equilíbrio naturalmente, porque é o que individualmente é mais lucrativo para ele. Beleza? Nosso terceiro ponto aqui é o impacto da política econômica. A ideia de que o Bitcoin aqui com comportamento especulativo ajuda o crescimento da rede e sustentabilidade da mesma. Você tem uma noção? O Bitcoin nasce ali com uma recompensa mais ou menos de 50 Bitcoins por bloco. Ou, na verdade, exatamente 50 Bitcoins por bloco, ou 50 Bitcoins a aproximadamente 10 minutos, que é o tempo de cada bloco. Quando você tem 4 anos ali a posterior, você tem o corte pela metade dessa recompensa. E assim se segue. A gente já teve 3 desses eventos de corte de recompensa. Caso o preço não respondesse de maneira positiva e subisse, a gente teria um colapso desse ecossistema como um todo. Então, o caráter especulativo do Bitcoin faz com que você tenha o benefício ali de ter uma rede sustentável. Até porque o minerador hoje, que empresta o poder computacional para a rede, ele tem duas formas ali de receita. Uma delas é o subsídio da rede, que hoje está na casa dos 6.25 a cada 10 minutos, ou mais ou menos 900 Bitcoins por dia. E a outra parte ali é o dinheiro que flui via taxas, né? Toda transferência que você faz dentro do blockchain do Bitcoin, você paga uma taxa e essa taxa vai e parte para os mineradores, né? A ideia do Satoshi, o criador do Bitcoin, é que ao longo do tempo, essa taxa seria equalizada pelo subsídio e aquilo se equilibraria. O que a gente entende hoje é que as taxas precisariam aumentar bastante para equilibrar o subsídio da rede e isso não está acontecendo na mesma velocidade. Ou seja, o caráter especulativo do Bitcoin vai favorecer esse crescimento e tem favorecido esse crescimento da rede e, obviamente, o impacto econômico positivo na evolução de todo esse ecossistema. Nosso quarto ponto é talvez o principal insight aqui, né? Quanto custa, de fato, atacar essa rede, né? E o estudo é bem interessante que ele divide em capex, né? Ou seja, comprar as máquinas de mineração ou, de alguma forma, subornar os mineradores para ter um tipo de comportamento, junto com o gasto de energia. A abordagem aqui do paper, ela fala que talvez esse approach mais ingênuo, né? De tentar convencer os mineradores não faça muito sentido. Na verdade, você teria que ter um approach um pouco diferente, que era basicamente comprar uma quantidade de máquinas que seja equivalente ao que já existe e fazer ali um estudo de quanto você gastaria de energia. E nesse momento, a gente chega em alguns valores aqui que são bem interessantes, né? A gente fala, basicamente, de um custo de capex que pode chegar ali a casa de mais de 18 bilhões de dólares. E quando a gente vai para o custo de opex, você tem uma adição um pouco maior ainda, de quase 2 bilhões de dólares, em que a gente chega ali ao patamar de mais de 20 bilhões de dólares para você ter um ataque bem sucedido na rede do Bitcoin por uma hora apenas. E a grande questão é, você, com uma hora de ataque, seria o suficiente para você destruir a rede? A nossa visão é que destruir a rede não é basicamente atacar a questão tecnológica, né? Você tem toda uma comunidade ali em volta do Bitcoin que impede que essa velocidade, na verdade, esse ataque seja bem sucedido. Uma coisa que a gente tem que ter bastante em mente é que o Bitcoin, por ser composto por blocos, você tem o histórico desse bloco que está sendo feito agora, você vai ter o histórico do bloco dali a cada 10 minutos e a rede já tem o histórico para trás. Por mais que a gente tenha um ataque durante uma hora, por exemplo, do Bitcoin, a gente pode olhar para ele simplesmente e rebobinar aquele período. Óbvio que seria uma solução aqui que, de alguma forma, atrairia ali algum pouco de receio, mas isso é possível. Ou seja, quem desprender ali esse capital de mais de 20 bilhões de dólares para fazer um ataque tem que ter em mente que a rede pode simplesmente se readaptar, voltar no tempo e trabalhar exatamente a partir do bloco em que não foi atacado. Ou seja, todos aqueles 20 bilhões que você gastou podem entrar de maneira desnecessária nessa visão. Além disso, o último ponto aqui, que é um insight interessante do Paper, são que você tem um mecanismo de mitigação desse ataque. Você tem requisitos de confirmação. Por exemplo, uma confirmação em uma transação vai demorar ali seis blocos para acontecer. Se cada bloco é a cada 10 minutos, você aumentaria esse tipo de confirmação e aí você quebraria essa lógica. Esse cara teria que atacar por mais de uma hora para ter um ataque dito ali, bem sucedido. A outra coisa é a impossibilidade de fazer isso de maneira despercebida. Imagina que o blockchain da Bitcoin é transparente. Você sabe a quantidade de poder de processamento que a rede possui hoje. Se você tiver um aumento significativo da quantidade de poder de processamento, isso não vai passar despercebido pela comunidade. E não passando despercebido pela comunidade, as pessoas podem se perguntar o que está acontecendo e isso pode, de alguma forma, frustrar esse atacante. Mas a grande questão aqui, pessoal, é que esse ataque, por mais que você tenha números possíveis aqui de fazer a rede ser atacada, ou seja, acima de 20 bilhões de dólares para a gente ter um ataque ali de pelo menos uma hora, isso acaba sendo um tiro no escuro para o atacante. Quem seria essa pessoa que queria a todo custo destruir o Bitcoin? Ainda mais quando a gente está falando de toda uma comunidade, todo o ecossistema criado em torno do blockchain e aí não só falando do Bitcoin, a impossibilidade de que essa lógica faça sentido para alguém, simplesmente entendendo que o risco é muito grande de você gastar esses 20 bilhões de dólares e não obter sucesso por N motivos, seja porque o consenso da comunidade volta no tempo e usa o bloco antes de ser atacado como o bloco verídico e dali segue uma rede nova e, de fato, olhando para esse problema para trás, seja pela própria comunidade que existe em torno do mercado cripto que simplesmente vai entender que, beleza, essa solução deu certo e a gente vai se adaptar para uma outra que seja resistente a esse tipo de ataque. E sendo resistente a esse tipo de ataque, a gente atinge um outro nível nessa criptoeconomia. Beleza? Mas eu queria ouvir do seu lado aqui já para a gente encerrar esse vídeo. Eu queria que você comentasse aí se tem algum outro jeito de parar o Bitcoin sem ser por força bruta, gastando mais de 20 bilhões de dólares, beleza? Comenta aí embaixo, eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.